E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na Gávea, né? E hoje estou conhecendo aqui a convite do Maurício Gomes de Martins, né? Vice-presidente-geral do Flamengo, a Gávea. E é isso aí, vamos mostrar algumas coisas aqui. O Gabigol, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Nova camisa do Flamengo, lançamento. Vocês podem ver Diego ali. Aqui, ó, uma bola de futebol. Muito dó. Aqui também, ó, dá um desespero. E daqui a pouco vai começar o evento, né? Qual vai ser o evento mesmo, pai? Qual vai ser o evento? É o evento das embaixadas. O evento das embaixadas. Hoje vai ter um coquetel aqui na Gávea. Vai ter um coquetel aqui na Gávea. Da nova camisa do Flamengo. Da nova camisa do Flamengo, que está lançando hoje. Está lançando hoje a nova camisa do Flamengo. E é isso aí, vai acompanhando aí, pessoal. É nóis. Então, pois, amor. Vou mostrar a loja do Flamengo aqui na Gávea, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. Vem, vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.